Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Só tem valor Depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas sem som não te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita mas sem som não te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Eita paixão do nada Dezraújo Você matou Minha esperança Em tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração De um jeito que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços Com outro amor Naquele momento Minha vista escureceu de dor E aí já aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Você detonou sobre mim No efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Eu sei que chegou O meu fim E meu coração Foi vencido Agora não tem mais jeito Você matou Você matou Minha esperança E me matou Show Você matou Minha esperança Tudo aquilo que eu acreditei E acertou Meu coração De um jeito que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços Com outro amor Naquele momento Minha vista escureceu de dor E aí já aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Você detonou sobre mim O efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Eu sei que chegou O meu fim E meu coração Foi vencido Agora não tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Você detonou Sobre mim O efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra E nessa guerra Perdi seu amor Eu sei que chegou O meu fim E meu coração Foi vencido Agora não tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Show! Alô Francineia e Elisângela Freitas, Digitações e Impressões Digitais Em Pizunha Valeu pelo apoio Show! Eita, paixão danada De um desaújo Foi tão lindo Mas de repente Tudo se acabou A cicatriz e um grande amor Ficou marcada no meu coração Oh, oh, oh Não consigo Acreditar que ainda estou sozinho Tão desprezado Sem os seus carinhos Sendo escravo De uma solidão Eu amo De tanta mar Estou sofrendo assim Amei alguém Que não gostou de mim Supontador de uma solidão Preciso De um alguém Que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona Do meu coração Eu amo De tanta mar Estou sofrendo assim Amei alguém Que não gostou de mim Supontador de uma solidão Preciso De um alguém Que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona Do meu coração Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo De me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração Calejado Morre de medo De se machucar Coração Calejado Pra se entregar De novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade Vai ser louca Se não for prazer Se não for prazer Esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Show Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo De me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração Calejado Calejado Morre de medo De se machucar Coração Calejado Pra se entregar De novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade Vai ser louca Se não for prazer Assim Esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Que você vai me amar Com força E a nossa saudade Vai ser louca Se não for prazer Assim Esquece Se me quer mesmo Pra você Promete E a nossa saudade E o Dens Araújo É pertanto o novo Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Show! Eita, sucesso! Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar O quanto vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém O que será de mim no mundo sem você O que será de mim no mundo sem você O que será de mim no mundo sem você Meu amor não me deixe Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Não me deixe Show Eita, sucesso Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Pra contratar só ligar 889831 8189 Ela só quer encontrar um coração partido Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Vai temperar nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra lhe dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra lhe dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Repertório novo Repertório novo Mas eu não vi asas sem você Me embelizca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho adado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Que dá um beijo agora Que dá um beijo agora Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas sem você Me embelizca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho adado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Que dá um beijo agora É meio que a minha vida É meio que o que eu vou fazer É meio que o que eu vou fazer É meio que o que eu vou fazer Eita paixão adorada Giltenza Araújo E ritmo de seresta Eu sempre avisei ao coração vadio A dor fica no peito, o sentimento frio Esquece coração do amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Por-te a se brincar com os meus olhos Aqueles olhos me perdi naquele olhar Por-te a se brincar com os meus olhos Aqueles olhos me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante demais Amando ou desamado ou paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando ou desamado ou paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Show pro Marcos Cabelereiro Do Salão Top Estilo Agora estou perdido no amor Amando ou desamado ou paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando ou desamado ou desamado ou paixão errante Amando ou desamado ou paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Pra contratar o Dança Araújo 889831-8189 Eita paixão E essa aqui pros amantes do brega Eu fui pisado, maltratado e abandonado E meu rosto está enrugado E sofrer por este amor A minha vida tem sido um inferno Depois que esse alguém partiu e me deixou Já fiz de tudo Tentei até o suicídio Cortando os meus pulsos Pra chamar sua atenção Fui socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital Ela apareceu Fui socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital Ela apareceu Meu Deus Arranque do meu peito essa dor Meu Deus Arranque do meu peito essa dor Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer 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 Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Vou tentando te esquecer Você sabe Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não se preocupe se eu estou Me vendo triste Me vendo triste e solto por aí Dizer que tá tudo bem Se você não está aqui Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Pra contratar a Judência Araújo Só ligar 9831-889 Show! Tchau! 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 Tchau!